Vamos lá pessoal, mais um vídeo hoje já atendendo aí o pedido no canal da galera em relação a ponto de ignição da Tracker, tá? A gente aqui vai passar para vocês todos os procedimentos que tem que serem feitos visto antes de começar o procedimento de regulagem de ponto e o que a gente pode fazer em relação a isso para otimizar o carro, tá bom? Vamos abordar todos os assuntos, então assim, aqui a gente já removeu, nessa Tracker aqui a gente removeu o radiador fora para ter melhor visibilidade aqui nas imagens que a gente vai fazer para vocês é importante seguir esses passos antes de pensar em fazer a regulagem do ponto de ignição vamos lá? Radiador fora para ter uma boa visibilidade aqui está a polia do motor, ok? Tampa frontal Na polia a gente tem uma marca que vai ser a referência de acerto do ponto de ignição e essa outra auto-relevo, essa outra marcação em auto-relevo na tampa frontal e são através delas que a gente vai fazer a calibração do ponto de ignição Essa marca que está na polia muita gente acha que ela é o T0, que é o PMS, ponto máximo superior do cilindro e não é verdade, ela já é a marcação de 5 graus conforme recomendação do fabricante no caso do Suzuki para esse motor Essa marcação que no aro externo da polia ela pode sofrer alterações por derivações de desgaste da própria polia aqui o que quer dizer isso? Essa polia é uma polia do tipo dumper então você tem um miolo dela que é metálico que vai fixado no virabrequim e tem esse aro externo também que é metálico só que entre um e o outro, bem aqui nessa camada é uma camada de borracha com o passar dos anos essa camada pode se soltar, ressecar e esse aro externo pode rotacionar em relação a esse daqui sobre a borracha e aí, se isso acontece essa referência deixa de estar na posição correta e a gente não consegue chegar nunca no ponto correto o primeiro item que a gente vai começar a checar eu estou mostrando isso para que vocês conheçam quais são os pontos de referência nossos eu vou dar uma dica de como encontrar esse ponto aqui porque ele é muito pequeno se a polia estiver suja é muito difícil de identificar ainda mais com tudo montado aqui na frente para a gente verificar o posicionamento correto daquele ponto do ar externo da polia é importante a gente conseguir identificar o posicionamento do primeiro pistão então a gente vai posicionar ele em PMS em ponto máximo superior ou ponto morto superior pode ser chamado das duas maneiras se o posicionamento está correto então para isso a gente vai remover a bobina do primeiro cilindro tirar a vela vamos fazer primeiro uma prévia colocação atrasando uma ferramenta que chegue na ponta do pistão para a gente identificar o PMS tá bom? vamos lá para a gente procurar o T0 já está sem a bobina já está sem a vela eu vou usar aqui uma chave Philips comprida está um pouquinho surradinha mas é uma excelente ferramenta eu vou colocar ela aqui de tal maneira que ela vai ficar apoiada aqui na cabeça do pistão e usando essa chave aqui uma de 19 que é a mesma medida do parafuso que prende a fixa, a polia ou a vira brequim eu vou virar no sentido horário e anti-horário até conseguir fazer com que a chave de fenda fique na posição mais alta possível que é o PMS do primeiro pistão ok? vamos lá chega mais perto então aqui eu vou começar a girar no sentido horário a chave está subindo então quer dizer o pistão está subindo vai ter um momento onde eu mesmo girando no sentido horário ele vai começar a descer esse é porque ele acabou de passar pelo ponto máximo superior e é exatamente isso por mais que não precisa ser extremamente preciso a gente só é uma referência inicial para só checar a gente se houve escorregamento ou não do ar externo da polia estou mantendo ainda para o lado direito o sentido horário parou começou a descer eu vou até posicionar a chave em uma posição bacana aqui para melhor precisar agora eu voltei no sentido horário começou a subir começou a descer agora é sentido horário opa eu vou aqui devagarzinho até sentir que ele parou estacionou achei aqui o PMS pronto achei o PMS para a gente ter uma referência só de verificação bom agora vamos pensar lembra que eu falei de que o ponto que estava no ar externo aquela a marcação do ar externo da polia que está ali com aquele pintinho branco só um minutinho vou matar o meu funcionário que está fazendo barulho eu já volto com vocês bom lembra que eu falei que a marca referencial que está no ar externo da polia aquela que está com o pintinho branco ela não é o PMS se a gente colocou agora o pistão no PMS evidentemente aquela marca não pode estar alinhada com a referência de alto relevo da tampa frontal do motor correto ela tem que estar com o que depois porque quando eu trouxe a faís se ela é a referência quando eu trouxe ela na referência correta em relação ao ponto de alto relevo é a hora que vai sair realmente a ignição que é o 5 graus antes do PMS tá bom vamos checar agora juntos vamos lá o que eu disse ai que bacana isso aqui está show de bola é mais ou menos isso mesmo que fica em torno de 8 milímetros aqui no vai no ar externo no perímetro entre a referência de alto relevo e a referência do aro essa polia está em excelentes condições não houve nenhum tipo de deslizamento então quer dizer o pistão está em PMS e a marca já passou um pouquinho claro por quê? porque ela não é PMS conforme eu estou repetindo exaustivamente agora quando eu trouxer para a transitidade anti-horário o pistão já desceu um pouquinho e isso daqui é 5 graus antes que é onde vai sair a faísca no momento de baixa lenta com o jumper e tal para ser feita a calibração então aqui o que a gente fez aqui já está deixa bem claro que essa polia está em condições plenas para a gente prosseguir com os nossos procedimentos para fazer o ajuste de ignição vamos para o próximo bom a gente já verificou posicionamento está show podemos continuar carro para ajustar ponto de ignição isso é padrão para todos o carro tem que estar na temperatura normal de trabalho como estou sem o radiador aqui a gente não vai eu vou mostrar todo o procedimento com o carro não aquecido mas é para ser feito com o carro aquecido tá bom antes de começar aquece o carro funcionamento normal dá umas voltas tal para antes de começar é importante lembrar que é o seguinte além do controlador de marcha lenta que vai no corpo e borboleta eu não vou entrar nesse assunto de maneira mais ampla porque não é isso que estamos tratando que serve para fazer o controle de rotação durante a marcha lenta nas condições variadas de uso de energia elétrica pelo alternador de ar condicionado e etc de outros afins o módulo também usa um processo de avanço e atraso de ignição para auxiliar nesse processo de correção de marcha lenta tá bom então para a gente conseguir colocar a ignição no ponto certo acertar fazer a calibração ali com a pistola de ponto de estroboscópica é importante a gente fazer um procedimento que é um jumper no conector vou mostrar agora que estabiliza ele para de fazer essa autocorreção ele estabiliza a marcação para que possa ser feita a calibração depois uma vez removido o jumper ela começa a voltar de novo avançar e atrasar esse processo que eu estou fazendo com a mão é a imagem mais ou menos a imagem que vocês vão perceber com a pistola estroboscópica vocês vão entender isso daqui a pouquinho esse aqui é o conector então assim numa visão ampla acho que vocês já entenderam onde é que eu estou modulação do ABS reservatório aqui da de água do limpador de para-brisa amortecedor dianteira esquerda esse aqui é o conector é um conector de seis vias quer dizer com uma capinha ele vai fixado aqui essa capinha está escrito UP é uma capinha de borracha tá bom aqui remove-se a capinha bem aqui nessa capinha tem um furinho que fica preso nessa travinha é uma trava metálica tá bom é uma trava plástica essa trava vai ser a referência de como a gente vai ter que enxergar o conector para fazer o jumper então eu vou reposicionar agora a câmera para vocês entenderem melhor bom aqui está a trava a gente vai deixar na visualização para cima são seis vias só que na verdade só são quatro fios tá bom para fazer a estabilização do avanço e acréscimo e decréscimo para a gente poder ajustar do ponto de ignição vai pegar um fiozinho um fiozinho tipo de serviço um fiozinho qualquer descascado pequeno e fazer o jumper o jumper que é uma ligação desse terminal com esse terminal aqui ok e isso vai fazer com que estabilize depois de feita a calibração pelo amor de Deus lembrar de remover isso tá bom senão o carro não sai do lugar mesmo isso aqui é uma pistola de ponto tá aqui atrás tem um um display que vai mostrar para mim o quanto de avanço não o que está lá o quanto que eu estou podendo acrescentar ou não aqui ela tem uma lâmpada estroboscópica para quem não conhece ela vai cada vez que soltar uma faísca a bobina ela vai dar um flash e a gente vai enxergar com o motor em funcionamento vamos enxergar aquela marquinha branca que está no ar externo da polia como se ela estivesse parada a conexão dessa pistola no sistema de ignição de alta corrente é através de uma garra indutiva como essa daqui e aí muita gente me pergunta Daniel como é que eu vou ligar uma garra indutiva dessa daqui numa bobina que é uma bobina dessa de modelo estático se a bobina estiver no local não tem como colocar a garra não tem como colocar ela aqui também e colocar a bobina no local eis aí que vem a grande dica olha a solução um cabo de vela de outro carro isso aqui no caso eu peguei um Vitara porque sobrou um cabo de vela em boas condições a vela já está lá dentro está preso na vela essa parte aqui a gente vai enfiar aqui dentro vou deitar bem mais perto para passar os detalhes vou deitar aqui a bobina conecta-se ela fica nessa posição na garra indutiva aqui deixa eu só soltar o chicote enrolar tudo aqui não deixa eu só tirar a minha lâmpada daqui aqui na garra indutiva não sei se vocês conseguem perceber exatamente mas tem uma seta que indica a passagem da corrente então a corrente sai da bobina e vai para a vela então eu vou pegar e vou ligar aqui sempre com muito cuidado para isso aqui não pegar em nenhuma parte móvel para não acabar tudo conectar as garras positivas e negativas que claro agora no meio do vídeo elas encancaram aqui carros positivos e negativos na bateria conselho só que eu dou isso para qualquer máquina nunca dê partida com o carro com a pistola engatada aqui com ela ligada carro funcionando só nem depois ele está funcionando vocês conectam a pistola é isso aí vamos que vamos agora vamos botar tudo isso aqui para roncar e vamos começar o procedimento de acerto de regulagem bom aqui é a parte traseira do motor está aqui nessa imagem que vocês estão vendo aqui essa aqui é a bobina do corte cilindro aqui é o sensor que é o sensor de rotação a gente chama de rotação quando na verdade deveria ser de fase aqui dentro esse daqui é o suporte aqui dentro tem uma roseta que ele vai conectado todo esse conjunto aqui ao comando de escape aqui se vocês perceberem vocês vão ver que aqui é um furo bilongo tem um parafuso torx apenas ele a gente vai afrouxar e é mexendo nesse componente rotacionando ele que vai só fazer o ajuste do ponto de ignição quanto mais para cá ele vier mais avançado fica quanto mais para cá ele vier mais atrasado fica então olhando de frente se ele virar numa posição horária ele atrasa o ponto se uma rotação anti-horária ele adianta o ponto de ignição basta afrouxar um pouquinho a coisa aqui não precisa afrouxar muito não tá bom só voltando ao assunto do jumper tá aqui eu peguei um fiozinho não precisa tá com essas curvas todas é uma questão de organização que fica mais fácil para puxar então esse terminal aqui tá o inferior lembre-se que a trava tá na parte superior então esse terminal com esse no meio aqui então eu vou enfiar é um assim de fio simples não tem muito dor de cabeça não vou enfiar os dois juntos porque já essa manobra que eu fiz aqui dá um pouco pronto esse é o jumper necessário para fazer para estabilização né para que não haja a correção de avanço e da ignição tá para a gente poder botar no ponto agora vamos lá vamos para a parte de pistola bom antes de ligar se quer o motor tá até antes de fazer o aquecimento é importante fazer pelo menos afrouxar esse o parafuso que fixa aqui tá esse parafuso ele é um parafuso do tipo torx como mostra aqui a chave tá bom a medida é uma T40 tá e esse parafuso costuma estar muito apertado na hora que for soltar o parafuso não pode gerar desalinhamento para não espanar aqui o encaixe tá bom e é firme tá vamos lá é esse aqui tem que dar uma facilitada então aqui bom afrouxei não vou primeiro eu dei uma afrouxada já está aqui na mão o importante é a gente ver o que se há o movimento se ele se ele não está muito travado aqui ele não está nem se mexendo um detalhe importante é o seguinte essa peça ela tem esse movimento conforme eu já tinha explicado estou tentando fazer o movimento dela não está não está resolvendo e assim o que veda para o óleo não sair de dentro do cabeçote para fora e migrar aqui é um oringue que vai aqui dentro instalado tá o que está acontecendo se vocês perceberem bem na ponta da chave aqui a presença de cola de silicone essa não é a maneira correta a maneira correta a gente vai ter que antes de começar o processo de fazer a regulagem do ponto de ignição a gente vai ter que remover esse componente daqui tirar toda a cola substituir o oringue que está aqui dentro por um oringue novo evidentemente para conseguir a liberação de movimento vamos retirar aí eu vou mostrar como é que está a situação vamos limpar vamos substituir o oringue vamos encaixar de novo ter a certeza e garantia do movimento bom eu removi antes de mais nada o sensor aqui de rotação porque para evitar qualquer tipo de quebra uma vez que ele é muito frágil já imaginando pela cola olha a maneira que está isso aqui então quer dizer o oringue está completamente ressecado aí apresenta vazamento em vez de fazer a substituição do oringue essa aqui é a solução que foi dada tá vendo encheu de cola então o que não permitia não permitia o movimento horário e anti-horário para a gente fazer a calibração do ponto vamos dar um trato nisso aqui tirar toda essa cola tirar o oringue canaleta vamos substituir o oringue e vamos montar lá de novo bom aqui ó já fica olha como é que ficou depois de estar limpo tá vendo canaleta bacana limpa a gente vai botar o oringue original eu vou aproveitar que está fora aqui para passar uma dica muito bacana tá é percebe que aqui existe esse essa marcação aqui essa fenda aqui na marcação lateral do chifre vocês percebem que esse chifre aqui ó ele não é centrado ele é deslocado exatamente porque ele não pode ser montado no sentido contrário tá para fazer a a montagem correta é essa marca com essa daqui e o motor em PMS na explosão no primeiro cilindro basta encaixar de olho fechado não precisa nem olhar com o espelho por trás do comando de escape basta encaixar dessa maneira com o furo lá de ajuste aqui mais ou menos no centro bom aqui ó está alinhado marca com marca aqui que é onde fica a rosca aqui referência do parafuso que no bilongo eu vou apontar essa rosca aqui mais ou menos na metade do bilongo ó então está apontado vou fazer uma simulação de encaixe tá vendo como entra sem nenhuma dificuldade óbvio que está sem o oring mas aí vamos tentar fazer um fazer de um jeito errado ó vou dar 180 graus de giro aqui onde ele fica desalinhado tá vendo vamos tentar montar tá vendo ele não entra agora se você conseguir ir forçando vai ter uma hora que ele vai entrar mas aí acaba com a peça que está errado tá então de novo motor em pms no primeiro cilindro na explosão do primeiro cilindro marca com marca olha que maravilha combinados agora vamos montar o sensor vamos montar o oring montar em definitivo montar o sensor lembrando que esse movimento aqui avança o ponto de ignição e esse movimento atrasa o ponto de ignição tá bom vamos começar vamos terminar esse processo de montagem para a gente ver o resultado vamos lá aqui ó tá vendo dedinho de graxa a gente vai passar aqui na parte interna e também no mancalzinho lá no oring bom já passei tá vendo aqui a graxa já passei a graxinha tá lubrificado o oring já tem a lubrificação ali no mancal de novo alinhamento posicionamento óbvio que com o oring ele não vai entrar com aquela mesma facilidade mas já entrou ofereceu a resistência necessária tá no local vamos colocar o parafuso aqui não vou apertar para não limitar o movimento evidentemente e agora vamos só acabar encaixar aqui sensora etc e tal e vamos para o procedimento de ajuste final até que enfim né o que todo mundo esperava e aí eu vou falar não só o ajuste original de 5 graus e vou mostrar até quanto pode ir com o nosso combustível com média de 27,5 de álcool que é o oficial e o que como dá para tirar um pouco mais de desempenho aqui nas tracas tá bom e gravitárias vamos lá bom só retomando né conector jampiado travinha para cima dessa maneira ok pessoal é lá atrás lá atrás eu vou só reposicionar a luz aqui de novo tá bom então parafuso frouxo tem movimento tá eu vou partir essa marca não foi o que fiz tá mas eu vou partir dela vamos dar partida e aqui vocês vão acompanhando o vídeo e agora a gente vai dar partida e eu vou mostrar aqui a reação do motor virando tá bom bom vamos lá aqui só de apertar o botão ele já começa com a luz estroboscópica tá vendo e aqui mostra o quanto que é a graduação eu estou deixando esse botão completamente virado anti-horário para não dar nenhum tipo de correção angular tá bom conforme eu vou girando de maneira horária eu vou adicionando uma graduação aqui vocês já vão entender como isso funciona tá bom primeiro vamos olhar lá embaixo tentar identificar a gente vai reposicionar a câmera aqui para melhor a melhor visualização bom pessoal reparem tá vendo que a marca tá aqui a marca branca tá aqui nessa parte da polia e a referência tá aqui tá bom lembrando que eu falei para vocês que a gente estaria com o carro o carro frio tá então não é a condição ideal agora eu vou mexer aqui eu vou avançar o ponto de ignição olha só como passeia tá vendo quando ele vem para o lado do carro isso é avançado atrasando ele vai para o lado de lá tá bom avançando atrasando eu deixei na pistola com ajuste de zero sem mexer naquele botão lateral quando eu deixo aqui ele está com 5 graus de avanço tá bom a gente vai colocar 8 graus 3 grauzinhos a mais que já dá uma ajuda violenta no motor tá bom e depois a gente vai fazer um ensaio rodando para entender se isso está trazendo alguma consequência desagradável para o motor já são 5 eu vou colocar mais 3 graus aqui passou deixa eu voltar um pouquinho é muito sensível esse botão pronto basta esbarrar um pouquinho no botão que ele já flutua peraí pronto 3 graus agora sim vamos lá de novo tá quase lá eu preciso avançar mais um pouquinho eu vou avançar aqui eu percebo no outro pronto essa aqui é a posição e aí eu vou apertar aqui atrás a cátula que segura o sensor se eu remover aquele fio de jumper perceba como vai começar a fazer um passeio essa marca olha já começa aquela autocorreção de avanço e atraso de ignição a fim de controlar marcha lente por isso da importância do fio para fazer o jumper para estabilização da ignição é isso aí pessoal esse é o procedimento correto da regulagem do ponto não só a regulagem mas tudo aquilo que deve ser verificado antes de fazer a regulagem evidentemente e agora o processo se segue fazendo o teste daquilo que eu falei que é importante que o teste de rodagem por conta desse acréscimo de 3 graus além dos 5 que é o proposto pelo próprio fabricante lembrando que esses 3 graus vão trazer uma diminuição daquele buraco na arrancada na saída clássico dos grandes hectares da track depois que vai isso melhora muito eu falo para começar com 3 aproveita num dia tem que ser obrigatoriamente num dia extremamente quente com o carro bem aquecido preferencialmente na subida executar uma função de exigência grande de carga motriz do carro então você vai acelerar o carro é aquela aceleração que você dá aceleração inteira e o carro demora a responder porque está na subida por isso eu falo para usar a subida para que vocês percebam se há a geração daquele noise aquele ruído de grilar de bateção de pino tipo de vou fazer uma sonoplastia um desse gênero se começar esse ruído tem que ir reduzindo a cada um grau reduz então você estava em 8 basta para 7 faz outro teste mantém o ruído baixa para 6 chegou em 5 manteve o ruído está na hora de abrir o motor já tá bom com certeza o acréscimo de ignição sempre que vai trazer benefício é isso aí pessoal rapaziada espero que vocês tenham gostado do vídeo peço até desculpa pela falta um pouco de qualidade ali na hora da leitura da estroboscópica com a polia os frames são diferentes da rotação do motor do que do aparelho da máquina gravando mas não se esqueçam pessoal de se gostou dá o like se inscreva aquela coisa clássica tá bom que estamos fazendo isso para vocês não estou ganhando nada com isso é para desvendar mesmo os problemas pessoal até a próxima semana que vem tem mais tchau tchau